Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Eu já vou começar o vídeo te fazendo um convite, que se tu for novo por aqui, inscreva-se no canal aqui abaixo e me siga nas minhas outras redes sociais. E se já me acompanha, deixe meu like e compartilhe esse vídeo com mais ou menos um ano atrás. Eu fiz um vídeo de uma touca em tricô que vocês amaram. É o vídeo mais visualizado aqui do meu canal, que chega a ultrapassar os meus inscritos e eu fico muito feliz e grata a Deus por isso. Então eu resolvi trazer uma outra touca muito simples, fácil de fazer, uma touca masculina, mas que dá super para as meninas usar. Que é essa daqui, ó. Olha, só colocar um pãozinhozinho aqui, que dá super, super para as meninas usar. Olha, fica super estiloso, meio caidinho aqui atrás, fica bem bonitinho. Então chega de papo e vamos logo aprender como é que faz. Para esse trabalho, eu vou usar uma agulha número 5 e vou colocar 80 pontos na agulha. Depois de colocados 80 pontos na agulha, eu vou trabalhar toda essa primeira carreira em tricô. Tchau. 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 Obrigado. Quando você virar o trabalho, continua trabalhando da mesma forma, ponto malha e ponto tricô. E já dá pra começar a perceber o trabalho, ele vai ficar como se fosse uma gaita. Eu vou trabalhar 43 carreiras desde o início até o final, eu vou trabalhar toda em dois pontos malha e do... Feito as minhas 43 carreiras... Eu vou começar a diminuição do trabalho pra poder fechar no topo da cabeça. E a diminuição vai ser, onde era dois pontos malha, eu vou pegar os dois pontos e vou trabalhar os dois pontos malha em um. No tricô, a mesma forma. E assim, eu vou trabalhando até o final da minha carreira. Pego os dois pontos e trabalho em um ponto só. Minha carreira. Terminando a minha carreira, eu vou trabalhar todos esses pontos normais, sem diminuir. Aqui, ela é a única diminuição que tem na toca. Aí, eu vou trabalhar um ponto meia, um ponto malha, um ponto meia, um ponto malha. Faço mais duas carreiras assim, formando o total, então, de três carreiras. Uma da diminuição e mais duas que eu vou trabalhar. Terminei de fazer as minhas três carreiras, eu vou arrematar o meu trabalho. Pra arrematar o meu trabalho, vou trabalhar dois pontos, aí eu vou voltar com esse ponto de novo pra agulha e vou trabalhar ele novamente. Assim, eu vou trabalhando de dois em dois até chegar no final da minha carreira. E aí, eu vou fazer as minhas três carreiras. Arremato, corto ali e já vou deixar um pedacinho de lã pra eu usar na hora da costura. Essa parte é muito importante. Quero que vocês prestem atenção, porque na outra toca que eu gravei, surgiram muitas dúvidas na forma que eu costuro. Então, agora eu vou mostrar bem devagar pra vocês pegarem. Pego as duas pontas e eu dou dois pontinhos pra unir uma ponta com a outra na parte de cima da toca, onde eu já diminui, onde eu já arrematei. Aí, eu vou dobrar ela no formato de um X, prestem atenção, pego com os dedos indicadores, coloco entre a toca, ó, aberto pra vocês verem, coloco os dedos indicadores, formando um X. Dessa forma. Pego a minha agulha e vou dar dois pontos pra unir um dos lados deste X. Faço dois pontinhos. Depois, costuro um dos ladinhos do X. Depois, volto, costuro o outro lado. E aí, eu vou fazer um ponto. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar, vou dar dois pontos no finalzinho ali do X, pra ficar bem firme. Costuro um dos lados, depois costuro o outro. E pronto, arrematei a parte de cima da minha toca. Olha como é que ela fica. Realmente um X. E por fora, ela fica assim. Super bonito o trabalho, bem acabadinho. Agora, eu vou finalizar a toca, fechando a lateral. corta os pedacinhos de lã que ficaram ali. E pronto. Olha, ficou bem costurado ali. Olha como ficou o topo. O topo ficou assim. Se fosse minha toca, eu colocaria um pompom, porque eu amo pompom, mas é para o menino. Então, prontinho. É assim que fica a toca masculina em tricô. Vou finalizar logo esse vídeo usando a toca. Gostei dessa toca? O que vocês acharam? Quero saber nos comentários o que vocês acharam dessa toca. Tá bem? Um beijinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.